Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com o Momento Quântico e hoje eu estou trazendo para vocês um bate-papo assim bem íntimo. O que quer dizer essa intimidade? Essa intimidade é aquela que, sabe quando você está assim, você com você? Você chegou do trabalho, um pouco cansado, foi relaxar e de repente você começa a ter um emaranhado de reflexões daquilo que você fez, daquilo que você não fez e que você ainda quer fazer alguma coisa, uma surpresa ou outra e de repente você que é apanhado de surpresa, você é apanhado de surpresa com um momento assim, mas muito, acredito, um momento de muita intimidade com você mesmo, um relaxamento inconsciente, aonde você vai sentindo e vai ouvindo e vai trazendo muita coisa boa para dentro de você, até o momento que você deu a volta ao mundo em menos de 30 segundos e você se pergunta, poxa, mas eu só me deitei aqui, me cansei, me sentei ou tal, será que eu estava cansado? Foi rápido, mas essa viagem te levou assim para muitos lugares e normalmente nesses relaxamentos, nesses relaxamentos que a gente tem, a gente não se dá conta do quanto que a nossa consciência vai assim tipo saindo, não te deixando no abandono, mas ela vai dando lugar para a sua intimidade com o seu inconsciente. E aí, veja só gente, o que foi que eu trouxe para vocês hoje, é disso que eu quero falar, aquele momento íntimo com você e o seu anjo de guarda, com você e o seu mentor, com você e a sua família espiritual, com você e tudo aquilo que é tão lindo que existe na espiritualidade, que você vive com ela e que você muitas vezes não dá atenção. E aí, existe assim umas certas, poxa, o que que é e tal, ou mesmo coincidências que você diz, poxa, mas parece que eu já vivi isso, ou eu já vim aqui, e aquelas coisas todas, são esses momentos de relaxamento inconsciente que você realmente se encontra com você. E foi justamente isso, que aconteceu comigo. E foi nesta manhã, foi assim, eu me levanto sempre muito cedo, é 5 horas, 5 e meia da manhã, e eu tenho todo um trabalho para fazer, até a hora de sair para trabalhar, eu tenho muitas coisas para fazer, muitas atividades, e incluindo nessas atividades, o meu apego com a espiritualidade, com os meus guias espirituais, talvez, não sei, com os meus mentores, ou com o meu mentor, ou com tudo aquilo que vocês conhecem, né? Como vocês sabem que eu sou água com açúcar, então eu sou assim, calma e tranquila para falar, sou até mesmo zen. Então, pela manhã, eu tive assim, uma intuição, alguma coisa assim, muito legal, que foi para mim, e que eu tenho certeza que com você também acontece. E, então, eu vou falar para vocês. Pode ser que eu pare nas entrelinhas, pode ser que não, pode ser que eu vá direto e faça um... Eu não sei, eu não sei, eu vou tentar me concentrar para falar mais claro possível o que aconteceu aqui, com o que eu tive como intuição, e o que eu trouxe escrito disso para vocês. que se chama manhã cálida, então, reticências, e assim, continua em minha mente, aquela conversa sem nexo com o meu mentor físico e espírito, onde ele pôde acrescentar um ou dois pontos de assuntos pessoais dados de uma ou outra conversa, de outra energia emocional. Me autocondenei. Não demonstrando nada, se não fossem as lágrimas caírem, talvez eu teria encerrado naquele instante um momento precioso. De trocas? Não. Eu levava a conversa em sentido único. Você já usou do seu lado anjo? Ou se você é angelical o tempo todo, o que é normal na sua vida? Para alguns, pode parecer que você é negativo, depressivo, calmo e até mesmo fresco. Mas quando você resolve pôr um pouco de pimenta na sua vida, você põe. Gritar sua audaz, gritar sua ousadia, bradar aos quatro cantos e fresquinhar a todos com seu lado alegre, feliz e demoníaco. Por favor, quem não faz isso, está perdendo tempo. Seja você em todas as ocasiões, com suas emoções, agora e sempre. Você quer ter amigos com A maiúsculo? Se abra com ele, fale de você com reservas, retenha os maus pensamentos e esteja sempre seguro de que tudo o que você disser pode e será usado contra ti, porque você autorizou. Toda causa causa um efeito, seja ela moral ou físico, sabendo que o emocional te traz seu anjo ou seu demônio. Então, está aí, se vocês também já passaram por essas situações onde você tem, estando assim sentadinho ou sentadinha ou conversando e de repente alguma coisa fez com que você levasse a tua atenção para um outro lugar e alguém te chama a atenção e diz, ei, ei, estou falando contigo. E você diz, não, 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 estou aqui, estou aqui, mas estava chegando de algum lugar porque você foi em algum lugar com certeza e você teve uma reflexão naquele momento, um pensamento naquele momento alguma coisa que fez com que você depois, talvez até esquecesse, mas você vai lembrar numa outra hora e realmente aquela hora íntima, é onde você está você com você e você veja que esse momento você com você é algo extraordinário. Muita coisa você pode fazer com você, por exemplo, você pode sempre, quando você for se deitar, você tenha sempre ou você vai viajar, vai passear, vai no campo, vai para a praia, vai não importa onde, tenha sempre algo com você, um papel, uma caneta onde você realmente vai pôr as suas ideias e o que se passou naquele exato momento, naquela pseudo ausência, foi tão repentina, né? E você diz, poxa vida, quanta coisa acontece com a gente. Isso que aconteceu comigo pode acontecer com você a qualquer momento e acontece com todo mundo e é uma coisa muito benéfica porque nós vamos aumentando a nossa consciência, expandindo a nossa consciência para dentro de nós porque tudo que está em torno faz parte de nós, porque nós construímos aquilo que está externo mas o nosso interior é muito vasto e quando você está com você, se você se deixar penetrar por toda aquela energia maravilhosa e de repente você pode até sentir um calor, algo que é muito gostoso, é uma sensação muito boa mas é um calor gostoso, acolchegante. Se acolchegue, deixe vir e coloque no papel, coloque na tua mente, deixe, se expanda, abra sua mente para isso. Você vai ver quantas coisas vão mudar na sua vida e você sozinho é um império. Se você souber liderar esse império, você tem tudo a ganhar. Então era esse aí o meu recadinho, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês também não gostaram, não tem problema, deixe lá embaixo os comentários para nós porque isso vai fazer uma diferença enorme. A gente vai saber o como e o que trazer para vocês daqui para frente, mas sejam assim como eu, tá? Vão lá, dê um likezinho também, a gente vai gostar muito. E eu espero que vocês fiquem daqui até a próxima emissão, o nosso próximo áudio. Eu espero que vocês fiquem na paz de Deus e tenham muito amor no coração. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.